Diga lá, piazada, mais um vídeo no canal. Se você tá chegando agora, já se inscreve, deixa o like, comenta de onde você é, pra nós mandar um salve aqui, beleza? Já vou começar mandando um salve aqui pra toda a galera aqui de Correntina, Bahia. Diga lá, piazada, tamo aqui em Correntina aqui, em continuação o vídeo anterior aí, fazendo o carregamento das caixas. Aqueles restos de caixa, ele vai dar uma carguinha baixinha, que é pouquinha caixa. Tão carregando ali já, graças a Deus. Ali pro tal da Cristalina Goiás. Tão carregando ali já, graças a Deus. Carregadinha, hein, piazada, graças a Deus. Nem parece que tá carregado. Só na guarda da nota. Sujo, coitado, verdade? Aquela estrada de Itanhaçu até Ituaçu, lá judia, cê tá doido. Mas é isso aí, piazada. Graças a Deus, deu boa. Duas horas, agora só guardando a nota. Vou mostrar pra vocês ali aquela PC que queimaram. Acho que é a única coisa queimada que tem aqui. Aí, piazada do céu. Dá pra acreditar que... Tudo isso aqui não é nada perto do que foi feito aqui, que nem vocês viram no outro vídeo. Isso aqui não foi nada. Vocês sabem quanto vale uma máquina dessa? A situação que deixaram. Ah, é tudo queimado, viu? É uma máquina nova, hein. Você tá doido. Verdão. É grande a lavoura dos homens. Vai embora pra lá, pra lá, pra lá. Grande, hein. Agora imagina, apesar daqueles John Deere, que é uns trator verdes, igual o verdão. É a mesma cor. Ali pro fundo, quando eu vim trazer adubo aqui, tinha uns 4, 5. Torrado, torrado. Aqueles trator novo. Aqueles verdão John Deere, com dois pneuzão atrás. Tinha uns 4, 5, acho que ele virado carvão. E é o que eu falo, né, pesado, é foda, você tá doido. Você trabalha, que nem que o pessoal trabalha, tem tudo isso aqui, porque trabalha. Não é roubado. Aí vem uns que se desdefender alguma coisa, destruir o que é dos outros. Ah, é outra coisa, pesado, deixa eu mandar um salve aí pra vocês. Aqui tem Correntina, o pessoal que comentou no vídeo. Também tem um inscrito que viu passando em Correntina ali hoje. Hoje é quinta-feira, tá, pesado? Quinta-feira. Eu tô aqui em Correntina, daqui a pouco tô saindo pra ir lá pra... Pra Cristalina. Aí fica um salve pra todo mundo que tá comentando no vídeo. Peço pra vocês que continuem assistindo. Dando, deixando o like no vídeo. Entrou no vídeo, já deixa o like. Por mais que não dê tempo de você assistir, depois você volta, termina de assistir, comenta. Aí interage com a gente, beleza, pesado? Vai ser muito importante pra gente aqui do canal e dar uma fortalecida aí, beleza, pesado? Vamos guardar a nota aqui, daqui a pouco vamos acelerar. Notinha na mão. Graças a Deus, só nós debotar ali pro tal da Cristalina. Sei que tá doido. Saíndinha agora fazendo aqui, ó. É, tem pique na minha ideia com a adubo, hein? Aquele tudo é adubo, ó. Vamos que vamos. Essa é a parte mais feliz de um motorista. Pegar a nota e sair viajando. Mas daqui a pouco já acaba a alegria que cansa. Brincadeira, pra quem gosta disso aqui. Não é canseira que desanima. Não é lugar difícil que desanima. Ó o redemoinho lá na frente. Ó os tratorzinhos velhos agora. Negado, ficou com medo. Queimaram três dessa aí, ó. Dessas colherdeiras aí, ó. Queimaram três. Tinha três aqui no dia que eu vi descarregado. Queimada, torrada, coitado. Foda, né? Cê tá doido. Ali eu vou pra frente. Eu vou mostrar o buraco pra vocês lá que eles fazem na Avenida da Rosa. Pra ninguém passar. De carro, de ônibus. Que nem fizeram a última vez. É, azulão. Carguinha de caixaria isso aí, velho. E aí, seu Paulinho. Vamos? Bora. Bora. Vai pra onde? Cristalina. Cristalina. Ah, Cristalina. É. Carregou o que aí? Tô carregado de caixa. Uma carbona de caixa. Foda. Vai passar a menda depois? Não sei se eu vou... Parece que tenho que buscar um cano lá. Acho que eu vou no cano. Ah, você tá aqui no cano? É. Acho que eu vou voltar pra lá. Vou pegar uma semente de feijão aí. Ah. Caralho, sacaria? Caramba. Eu já levei 40 passados. Aí, beleza. Falou, seu Paulinho? Valeu. Vai empenado. Ele tá carregado de semente, mas não é aqui não. Ele vai entrar e vai carregar mais uma carga de sacaria em cima, hein? Cê tá doido. Carga de semente de feijão. Galera do mar não perde tempo. Ele tá doido. Galera do mar não perde nenhuma, velho. Por causa do Paulinho. É, já é assim, ó. Caminhão é desse modelo. Ah, é. Vamos sair de jeito aqui. A galera vem na guarda. É desse modelo aí, galera. Não perde tempo. Caminhão é assim, pelado. Cê não pode bobear. Tendo freta, tem que carregar de qualquer jeito. Não tem o que fazer. Vai que vai. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que eu faço aqui agora nessas retas. Aqui, ó. Aqui não tem subido, não tem descida. Nosso permitido é 90 por hora. Então, vamos lá. Até 90. 80. Vou cravar no 85 aqui, ó. Agora, ó. Cravei ali no 85. Vou jogar pra 90. 89. Agora eu tiro o pé do acelerador. Cruzo as perninhas aqui, ó. E deixo que o bicho trabalhe. Só segura o volante. E vai que vai. Olha lá, apesar da 4 e meia da tarde. 16 e 21. Até agora, no 90 por hora. Deu quase uma hora. Chegando na 0,20 aqui, ó. O pézinho ali cruzado. Só desativar aqui agora. Olha como elas caem pelas cidades. É. Aí, porque é 0,20, ó. Luiz Eduardo Magalhães pra cima. 200 km. E Rosário Brasília pra baixo. Dá uns 300 e poucos km até Brasília. Eu vou até Formosa. Dá 300, 200 e alguma coisa. Ai, ai, ai. Aí, pô. Do 327 até Brasília. Vou até Formosa. Agora é 4 e 24. Vamos ver. Então, eu vou bater sem Formosa. Vamos ver se eu tiver com coragem. Vou dar um grau nas rodas, nos tanques. Que tá sujo. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da viagem. Bora acelerar na 0,20 então. Cê tá doido. Então, tá aí, Piazada. Graças a Deus. Jogando no chão aqui, ó. Cristalina. Aqui é um negócio de garagem. A galera já tá descarregando a caixa ali com muita paciência. Bem calmo. Tudo organizado. É isso aí, Piazada. Jogando no chão aqui. Já estamos fazendo um esquema aqui de não é carregar uma cebola. Que agora tá na safra da cebola. Que é o barracão de cebola. Aí eu vou falar com os vendedores ali. Ver o que tem pra nós ali. E vamos acelerar o verdão carregadinho de cebola. Se Deus quiser. É isso aí, Piazada. Vamos que vamos aqui, ó. Vamos carregar as caixinhas. Tava brincando. Eles tão jogando assim. Porque isso aqui é caixa refugua. Que fala caixa que não pode se aproveitar mais. Então, eles tão separando aqui, ó. E ali, ó. Quando é caixa boa, é tudo organizado. Tanto tá aí, Piazada. Verdão vazio. Agora vamos correr ali. Vou falar com o Piazada lá. Colado do carreto que vai carregar. Que deu certo na carguinha de cebola. Graças ao nosso amigo vendedor dali, ó. Márcio. Aqui da Igarache. Aí ele ajeita uma carguinha pra mim. Beleza, vamos ver lá. Tá aí, Piazada. Graças a Deus. Carregandinho já, ó. Não deu tempo nem de almoçar. Tá maluco. Esse Piazão carregando ali já. Tem cebola pra sair empilando. Aí tá doido. Vou carregar o verdão aí. Ainda não sabemos o destino. Então, vamos aí carregando. Isso que importa. Aqui tá doido. Aí, Piazada. O verdão já tá com as duas tampas cheias. O Piazão carregando ali. É, Piazada. Graças a Deus. Estamos trabalhando bem. Mas é isso aí, Piazada. Deve estar sendo o carregamento aqui. Vou fazer em dois vídeos. Pra não ficar muito... Muito extenso pra mim postar. Tá bom, Piazada? Já vai deixando o like. E aguarde o próximo vídeo da viajada da... Carregada da Cebola. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado.